A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, continuando essas reflexões em cima dos ensinamentos de Paulo, toda essa caminhada, essa trajetória de um homem tão agressivo, rude, um homem com um olhar tão materialista, tão orgulhoso, tão exclusivista, apenas para o que ele acreditava, uma pessoa tão mesquinha, e agora um desabrochar, mostrando que isso pode acontecer com qualquer um de nós, só precisa a gente ter uma vontade poderosa, que é inclusive como fala aqui no livro. E nós precisamos desabrochar em nós essa vontade de ser diferente, de fazer diferente, de forma que essa diferença nos promova espiritualmente. Então nós estamos na página 393, quando ele decide escrever para Roma, e tantos amigos aí começarem a colaborar para ajudar, ajudar ele e também na divulgação do Evangelho. Então essa carta que ele está escrevendo, diz que começou explicando que o inverno começava, mas tão depressa voltasse tempo de navegação, embarcaria para Roma. Depois de justificar a excelência do plano, visto já estar implantado o Evangelho nas regiões mais importantes do Oriente, pediu aos amigos íntimos, lhe dissessem como e até que ponto lhe seria possível auxiliá-lo. Aí que é interessante porque ele está querendo agora saber com quem ele pode contar. Como é que vai ser isso na prática? Então esse é um ensinamento, até para a gente saber qual é o tanto que nós estamos disponíveis para ajudar as pessoas numa missão, numa tarefa grande, porque muitas vezes nós não temos o tempo, não temos condições, mas em que é que nós podemos ajudar? Então o Emmanuel diz que Timóteo alegou que Eunice não podia no momento dispensar seus cuidados, dado o falecimento da veneranda Lloyd. Segundo expôs, precisava regressar a Tessalônica e Aristarco, e secundou nesse parecer. Sopater falou de suas dificuldades em Bereia. Gaio pretendia partir para Derbe no dia seguinte. Tíquico e Trófimo alegaram a necessidade urgente de irem a Éfeso, de onde pretendiam mudar para Antioquia, berço natal de ambos. Quase todos os demais estavam impossibilitados de participar da excursão. Apenas Silas afirmou que poderia fazê-lo, fosse como fosse. Chegada, porém, a vez de Lucas, que se mantivera até então calado, disse ele estar pronto e resolvido a compartilhar dos trabalhos e alegrias da missão de Roma. De toda a Assembleia, dois apenas poderiam acompanhá-lo. Paulo, todavia, mostrou-se conformado e satisfeitíssimo. Bastavam-se-lhe Silas e Lucas, habituados aos seus métodos de propaganda e com os mais belos títulos de trabalho e dedicação à causa de Jesus. Então, veja, com tanta gente, mas ele só podia contar com dois e ficou muito feliz. Então, esse ensinamento para nós é que nós sejamos esses dois. Seja você a pessoa a falar sim para ajudar num trabalho de grande vulto. Seja você a falar sim para compartilhar o Evangelho na prática. O Evangelho que realmente vai incentivar todos a uma mudança de comportamento íntimo, real, que vai se expandir em todos os nossos atos. E assim, todos nós cresceremos. Porque essa é o tempo inteiro e a proposta de Paulo. E o Emmanuel diz que tudo corria às maravilhas. O plano combinado auspiciava grandes esperanças. Quando, no dia imediato, um peregrino, pobre e triste, surgia em Corinto, desembarcado de uma das últimas embarcações chegadas ao Peloponeso para a ancoragem longa do inverno. Vinha de Jerusalém, bateu as portas da igreja e procurou insistentemente por Paulo a fim de entregar-lhe uma carta confidencial. Defrontando o singular mensageiro, o apóstolo surpreendeu-se. Tratava-se do irmão Abdias, a quem Tiago incumbira de entregar a carta ao ex-rabino. Ele tomou-a e desdobrou-a, um tanto nervoso. À medida que ia lendo, mais pálido se fazia. Tratava-se de um documento particular da mais alta importância. O filho de Alfeu comunicava ao ex-doutor da lei os dolorosos acontecimentos que se desenrolavam em Jerusalém. Tiago avisava que a igreja sofria nova e violentíssima perseguição do Sinédrio. Os rabinos haviam decidido reatar o fio das torturas infligidas aos cristãos. Simeão Pedro fora banido da cidade. Grande número de confrades era alvo de novas perseguições e martírios. A igreja fora assaltada por fariseus sem consciência e só não sofreram depredações de maior vulto em virtude do respeito que o povo lhe consagrava. Dentro de suas atitudes conciliatórias, conseguira aplacar os ânimos mais exaltados. Mas o Sinédrio alegava a necessidade de um entendimento com Paulo a fim de conceder tréguas. A ação do apóstolo dos gentios, incessante e ativa, conseguir alcançar as sementes de Jesus em toda parte. De todos os lados, o Sinédrio recebia consultas, reclamações, notícias alarmantes. As sinagogas iam ficando desertas. Tal situação requeria esclarecimentos. Baseado nesses pretextos, o maior tribunal dos israelitas desfechara tremendos ataques contra a organização cristã em Jerusalém. Tiago relatava os acontecimentos com grande serenidade e rogava a Paulo de Tarso não abandonasse a igreja naquela hora de lutas acerbas. Ele, Tiago, estava envelhecido e cansado. Sem a colaboração de Pedro, temia sucumbir. Pedia então, ao convertido de Damasco, fosse a Jerusalém, afrontasse as perseguições por amor a Jesus para que os doutores do Sinédrio e do Templo ficassem bastante esclarecidos. Acreditava que ele não poderia adivir nenhum mal, porquanto o ex-rabino saberia melhor dirigir-se às autoridades religiosas para que a causa lograsse justo êxito. A viagem a Jerusalém teria somente um objetivo, esclarecer o Sinédrio como se fazia indispensável. Depois disso, que Tiago considerava de suma importância para salvar a igreja da capital do judaísmo, Paulo voltaria tranquilo e feliz para onde lhe aprovesse. A gente vê aqui que o Tiago, desde o início, ele quer colocar no cristianismo os rituais judaicos para poder agradar. Então, a gente está vendo agora que todo o esforço que ele fez para agradar os judeus, ele não conseguiu êxito, porque a gente está vendo aqui uma perseguição dos judeus muito grande em cima dos cristãos, mostrando que nós não podemos fazer nada para agradar, agradar o público. Nós temos que ser firmes. Às vezes, as casas espíritas fazem inovações para agradar uma plateia e conquistar adeptos. A doutrina espírita não precisa disso. Nós não precisamos conquistar. Nós precisamos apenas divulgar na prática os ensinamentos de Jesus, as orientações dos espíritos. É esse o nosso dever. Que a gente não se envolva com o mito do muito, de querer agradar, mas que sejamos sempre firmes no falar sim, sim, não, não, nas propostas realmente de Jesus. Então, Emmanuel disse que a mensagem estava crivada de exclamações amargas e de apelos veementes. Paulo de Tarso terminou a leitura e lembrou o passado. Com que direito lhe fazia o apóstolo galileu semelhante pedido? Tiago sempre se colocar em posição atagônica. É isso que eu falei, né? O Tiago sempre combatia as ideias de Paulo. Paulo sempre era mais firme, mais fiel às orientações de Jesus. E o Tiago sempre querendo puxar para agradar o povo judeu, colocar os rituais judaicos. E aí ele diz em que pesasse sua índole impetuosa, franca, inquebrantável, não podia odiá-lo. Entretanto, não se sentia perfeitamente afim com o filho de Alfeu, a ponto de se tornar seu companheiro adequado em lance tão difícil. Procurou um recanto solitário da igreja, sentou e meditou, experimentando certas relutâncias íntimas em renunciar à partida para Roma, não obstante o projeto formulado em Éfeso, nas vésperas da Revolução dos Ourives, de só visitar a capital do Império depois de nova excursão a Jerusalém. Procurou consultar o Evangelho por desfazer tão grande perplexidade. Desenrolou os pergaminhos e abrindo-os ao acaso, leu a advertência das anotações de Levi. Concilia-te depressa com o teu adversário. Então, o que a gente aprenda, já com Paulo, é essa abertura do Evangelho servindo para nós como um roteiro. Porque se a gente fizer dessa forma, olha, nós vamos errar muito menos. Nós vamos ter chance de refletir. Porque não só ler, mas também como refletir sobre o que leu. Porque ele continua falando exatamente dessa forma. Diante dessas palavras judiciosas, não dissimulou o assombro, recebendo-os como um convite divino para que não desprezasse a oportunidade de estabelecer como apóstolo galileu os laços sacrossantos da mais pura fraternidade. Não era justo alimentar caprichos pessoais na obra do Cristo. Então, veja esse ensinamento aqui do Paulo. Mesmo ele tendo desavenças com o Tiago, ele não gostando do comportamento do Tiago, ele já falou, eles já tiveram embates no passado, mas que não era justo ele, nesse momento, colocar a sua visão pessoal. Porque tem que ficar bom para quem? Para a divulgação do Evangelho. Então, lá no abrigo, a gente sempre fala o seguinte, olha, quando houver divergência, a gente tem que perguntar o que fica bom para o abrigo? Qual é a melhor maneira? Na rádio, às vezes, em reunião, eu sempre falo, olha, o que é bom para a rádio? Então, todo mundo tem que estar alinhado no que é bom para a rádio, para a divulgação da rádio, para manter a rádio Rio de Janeiro. Então, se a gente fizer assim, nós vamos tirar de nós esses caprichos pessoais e vamos sempre estar escolhendo o trabalho no bem. Então, continuando, Emmanuel diz que, no feito em perspectiva, não era Tiago interessado na sua presença em Jerusalém, era a igreja, era a sagrada instituição que se tornara tutora dos pobres e dos infelizes. Provocar as iras farisaicas sobre ela não seria lançar uma tempestade de imprevisíveis consequências para os necessitados e desfavorecidos do mundo. Recordou a juventude e a longa perseguição que chegaram a mover contra os discípulos do crucificado. Então, o Paulo, ele nunca esquecia do passado dele como perseguidor, como algoz. Ele sempre pensava não para se estabelecer uma culpa, mas sim para ser um grande impulso para ele falar, eu fiz no passado, mas agora eu vou fazer diferente. Então, esse é um ensinamento fantástico para todos nós. E o Emmanuel diz que teve a nítida recordação do dia em que efetuara a prisão de Pedro entre os aleijados e os enfermos que o cercavam, soluçantes. Lembrou que Jesus o chamara para o divino serviço às portas de Damasco, que, desde então, sofrera e pregara, sacrificando-se a si mesmo e ensinando as verdades eternas, organizando igrejas amorosas e acolhedoras, onde os filhos do Calvário tivessem consolo e abrigo, de conformidade com as exortações de Abigail. E assim, chegou à conclusão de que devia aos sofredores de Jerusalém alguma coisa que era preciso restituir. Em outros tempos, fomentara a confusão, privara-os de assistência carinhosa de Estevão, iniciara banimentos impiedosos. Muitos doentes foram obrigados a renegar o Cristo em sua presença na cidade dos Rabinos. Não seria aquela ocasião adequada para resgatar a dívida enorme? Paulo de Tarso, iluminado agora pelas mais santas experiências da vida, com o Mestre amado, levantou-se a passos resolutos, dirigiu-se ao portador que o esperava em atitude humilde. Gente, quanto ensinamento, né? De um passado tão nebuloso para um presente tão claro, tão objetivo no bem. Então, este é o grande exemplo para todos nós, o grande ensinamento, reflexão dos nossos erros, de quantas vezes nós já perturbamos as pessoas, mas que a gente aproveite sempre a oportunidade de fazer diferente. Que a gente não deixe as novas oportunidades de fazer diferente passar despercebido. Que a gente esteja sempre a postos para dizer, sim, eu quero trabalhar para o bem. E assim eu vou fazer. Então, dessa maneira, que o Emmanuel fala, ele diz, amigo, vem descansar, que bem precisas, levarás a resposta em breves dias. Ires a Jerusalém, interrogou Abdias com certa ansiedade, como se conhecesse a importância do assunto. Sim, respondeu o apóstolo. O emissário foi tratado com todo carinho. Paulo procurou ouvir-lhe as impressões pessoais sobre a perseguição novamente desfechada contra os discípulos do Cristo. Buscou firmar ideias sobre o que competia fazer, mas não conseguia furtar-se a certas preocupações imperiosas e aparentemente insolúveis. Como proceder em Jerusalém? Que espécie de esclarecimentos deveria prestar aos rabinos do Sinédrio? Qual o testemunho que competia dar? Então, ele fez a reflexão do passado, abriu mão dos caprichos e realmente ele quer fazer acontecer e agora ele faz essa grande reflexão ensinando para todos nós antes de tomar uma decisão que a gente reflita como vai fazer? As nossas ações elas vão atingir a quem? Como? Qual será a repercussão? Então, dessa maneira ele faz um planejamento de ação. Ele está ensinando para a gente agir para depois a gente não ficar em remorso como ele fez no passado quando agiu com tanta impetuosidade. Então, são muitos ensinamentos que o Paulo aqui realmente nos dá. E o Emmanuel diz que grandemente apreensivo adormeceu aquela noite depois de pensamentos torturantes e exaustivos. Sonhou, porém, que se encontrava em longa e clara estrada tonalizada de maravilhosos clarões opalinos. Não dera passos quando foi abraçado por duas entidades carinhosas e amigas. Eram Gesiel e Abigail que o abraçavam com indizível carinho. Estasiado, não pôde murmurar uma palavra. Abigail agradeceu-lhe a ternura das lembranças comovidas em Corinto. Falou-lhe dos júbrios do seu coração e rematou com alegria. Paulo, não te inquietes. É preciso ir a Jerusalém para o testemunho imprescindível. então nós estamos vendo esse encontro pelo sonho com Abigail tão presente na vida dele. Nos ensinando que quando a gente está no caminho do bem os espíritos se aproximam de nós. Estão conosco nos nossos desdobramentos nos fortalecendo nos incentivando. Então, no íntimo o apóstolo reconsiderava o plano de excursão a Roma no seu nobre intuito de ensinar as verdades cristãs na sede do império. Bastou pensá-lo para que a voz querida se fizesse ouvir novamente em timbre familiar. Tranquiliza-te porque irás a Roma cumprir um sublime dever, não porém como queres, mas de acordo com os designos do Altíssimo. Esse é um grande ensinamento aí para quando formos agir a gente se colocar à disposição para agir conforme os designos do Altíssimo. E logo esboçando a angelical sorriso fala depois então será a nossa união eterna eternal em Jesus Cristo para a divina tarefa do amor e da verdade e a luz do Evangelho. Aquelas palavras caíram-lhe na alma com a força de uma profunda revelação. O apóstolo dos gentios não saberia explicar o que se passou no âmago do seu espírito. Sentia simultaneamente dor e prazer, preocupação e esperança. A surpresa pareceu impedir o seguimento da visão inesquecível. Gesiel e a irmã endereçando-lhe gestos amorosos pareciam desaparecer em uma faixa de névoas transparentes. acordou em sobressalto e concluiu desde logo que devia preparar-se para os derradeiros testemunhos. No dia seguinte convocou uma reunião dos amigos e companheiros de Corinto. Mandou que Abelias explicasse de viva voz a situação de Jerusalém e expôs o plano de passar pela capital do judaísmo antes de seguir para Roma. Todos compreenderam os sagrados imperativos da nova resolução. Lucas todavia adiantou-se e perguntou de acordo com a modificação do projeto quando pretendes partir? E o Paulo responde dentro de poucos dias e ele fala impossível não poderemos concordar com a tua viagem a pé a Jerusalém além de tudo precisas descansar alguns dias depois de tantas lutas. Paulo refletiu o momento e falou tens razão ficarei em Corinto algumas semanas no entanto pretendo fazer a viagem por etapas no intuito de visitar as comunidades cristãs pois tenho a intuição de minha partida breve para Roma e de que não mais verei as igrejas amadas em corpo mortal. Então é um ensinamento para todos nós essa visão essa saber sobre a imortalidade da alma sobre a nossa morte todos nós vamos desencarnar e será que se nós hoje sonhássemos sobre isso amanhã teríamos um dia pleno sabendo que a morte está próxima né então quantas vezes nos desesperamos quando a gente pressente o desencarne então que a gente reflita nessas mensagens nesses ensinamentos que é libertador saber sobre a morte é libertador nós somos espíritos imortais nós estamos reencarnando tantas vezes para o nosso crescimento e quantas vezes o medo da morte nos deixa paralisados quantas vezes o medo da morte faz com que a gente não cresça não ande não não aproveite o momento da reencarnação ficamos tanto tempo é nos fugindo de uma realidade tão natural então nesse momento ele ensina para nós realmente isso que a morte está chegando e ele vai fazer as visitas porque ele sabe que vai ser a última vez que ele vai ver essas cidades queridas vamos pensar sobre esse ensinamento e muita paz você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima tchau tchau